Boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Faliveni, sou professor de prática penal de vocês e hoje, dando continuidade em nossas aulas, nós vamos falar sobre as prerrogativas do advogado criminalista, sobre as prerrogativas da advocacia criminal. Esse que é um tema tão pouco estudado, tão pouco trabalhado nos bancos da universidade. Geralmente a gente estuda muito ética, o que o advogado não pode fazer, o que o advogado faz de errado, não sei o que, mas a gente não estuda quais são as prerrogativas que são basicamente direitos que o advogado tem durante a sua atuação profissional. E na advocacia criminal isso é especialmente importante, porque a advocacia criminal ela está muito mais sujeita a problemas com autoridades do que outras áreas, conforme a gente vai ver na nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá, primeiro aqui, conteúdo, conceito, prerrogativas, a importância das prerrogativas para a advocacia criminal, depois principais prerrogativas e por fim eu vou falar sobre o papel da OAB nas prerrogativas, faltou colocar aí no conteúdo. Então o primeiro tópico que a gente tem é o conceito de prerrogativas, o que são prerrogativas? Coloquei, as prerrogativas profissionais são o conjunto de direitos, então conjunto de direitos previstos nos artigos 6º e 7º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, que permite que esse profissional exerça o direito de defesa plena dos seus clientes com independência e autonomia, sem temor do magistrado, do representante do Ministério Público ou de qualquer outra autoridade que possa tentar constrangê-lo ou diminuir seu papel de defesa das liberdades. Então prerrogativas são direitos que o advogado tem para que ele não fique com medo do juiz, não fique com medo do promotor, do delegado ou de quem quer que seja. Advocacia é uma proteção para permitir que o advogado atue em favor do seu cliente. Então diretamente as prerrogativas protegem o advogado, mas indiretamente elas protegem também o constituinte do advogado, o cliente. Bom, e qual é a importância das prerrogativas para a advocacia criminal? E eu digo já, é muito importante, porque na advocacia criminal a existência das prerrogativas é ainda mais relevante. Os advogados criminalistas são a única linha de proteção que separa uma pessoa comum, investigada ou acusada pela prática de um crime, do poderoso aparato punitivo do Estado, representado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela Polícia. E aí é a questão da paridade de armas. A prerrogativa no criminal serve para tentar dar uma paridade de armas, porque o acusado, investigado, ele é sempre muito mais fraco que o Estado, tá? Porque o Estado tem toda a potestade, todo o poder, e ele usa esse poder contra o indivíduo que é acusado ou investigado. O advogado vai se colocar como um anteparo entre o Estado punitivo e o indivíduo que está sendo investigado ou acusado. Colocar assim, em direitos e garantias especiais para defender seu constituinte, não haveria necessária a paridade de armas. Então, se a gente não tivesse prerrogativas, você simplesmente não teria paridade de armas. O que acontecia é que o Estado ia poder fazer o que quisesse e, basicamente, você não teria uma defesa efetiva. Bom, e agora, quais são as principais prerrogativas? É lógico, que eu vou falar aqui, até pelo tempo da aula, para que a aula não se estenda demais, não é um rol taxativo com todas as prerrogativas possíveis e imagináveis. Eu vou falar das principais prerrogativas, daquelas que são mais relevantes, e, especialmente, mais relevantes para a advocacia criminal. Então, primeira prerrogativa, uma prerrogativa por essência, é receber tratamento à altura da dignidade da advocacia. Como sempre dizem, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratasse com consideração e respeito recíprocos. Isso aqui é muito importante e, na prática, a gente não vê acontecendo em todos os casos. Tem muitos promotores, muitos juízes que maltratam os advogados, mas eles são obrigados a respeitar. O advogado está no mesmo nível, não tem hierarquia entre eles. O juiz não é superior ao advogado e o promotor também não. Eles são só funcionários públicos, não são superiores. Essa que é a ideia aqui. Então, estão todos no mesmo nível e tem que se tratar com a recíproca urbanidade, né? Que é a questão que eu falei até no vídeo que eu gravei aqui do meme, que o advogado botou o meme na petição. Você tem que tratar os outros com urbanidade também, para que assim você seja tratado, certo? Então, essa é a prerrogativa por essência, a meu ver. Depois, ter respeitado, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo o caso de busca e apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representantes da OAB. Então, o que acontece? O advogado guarda documentos, ele guarda informações de clientes. Então, não pode a polícia ou o Ministério Público tentar fazer uma busca e apreensão dentro do escritório do advogado na tentativa de obter esses documentos sigilosos. As únicas hipóteses em que o advogado vai poder sofrer busca e apreensão é se ele está cometendo um crime ou se ele cometeu um crime. E mesmo assim, essa busca e apreensão tem que ser acompanhada pela OAB para que não seja utilizado como phishing expedition, né? Que a polícia ia em um local e ia tentar buscar provas que não deveria. Então, por isso, a OAB deve acompanhar sempre essa busca e apreensão. A regra é que não se faça busca e apreensão em escritório de advocacia. Porém, se o advogado cometer o crime e vai fazer a busca e apreensão, tem que ser sempre acompanhada pela OAB. Sob pena de inulidade. Depois, outra prerrogativa. Estar frente a frente com o seu cliente, até mesmo quando se tratar de preso incomunicável, né? Comunicação não se limita ao contato físico, mas alberga também a troca de correspondências, telefonemas ou qualquer meio de contato aos quais deve ser igualmente resguardado o sigilo profissional. O advogado tem sempre o direito de falar com o seu cliente, né? Para poder traçar a estratégia de defesa, levar informações para ele. Então, é direito do advogado conversar com o cliente, tá? Esse é o chamado direito à entrevista reservada, né? Não pode ninguém ficar monitorando essa conversa, ficar ouvindo essa conversa, porque ali vai ser tratada a estratégia de defesa. Então, mesmo que a pessoa esteja presa e incomunicável, né? Esteja no período de inclusão da cadeia, isso não vai poder ser negado acesso ao advogado. Depois, outra prerrogativa. Ter a presença de representante da OAB sob pena de inulidade do ato praticado quando preso em flagrante no efetivo exercício profissional. Então, se o advogado é preso no exercício da profissão, por exemplo, numa audiência, ou na delegacia, ou em qualquer lugar, essa prisão em flagrante tem que ser acompanhada por um representante da OAB. Por quê? Porque essa prisão pode ser ilegal e muitas vezes é ilegal, é um abuso de autoridade. Então, o representante da OAB vai lá para poder verificar se aquilo é ou não um abuso de autoridade. Depois, outra prerrogativa. Não ser preso cautelarmente antes da sentença condenatória transitada em julgado, se não em sala do Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e na ausência desta em prisão domiciliar. Então, advogado, assim como o juiz, o promotor, o delegado, eles não ficam presos em prisão comum em CDP, enquanto perdura a prisão cautelar. Eles têm direito a ficar presos em sala do Estado Maior, que é um local próprio, às vezes em batalhões da polícia, ou em delegacias, ou em alguns presídios que são preparados para isso. E se não houver sala do Estado Maior, ele tem direito de ficar preso em prisão domiciliar. Isso aqui funciona assim para evitar que ele tenha contato com outros presos, que pode ter alguma dívida para cobrar com ele, pode ter alguma rusga com o advogado. Então, isso aqui não é porque é o advogado especial. Não, não é isso. A função aqui é evitar que ocorra um risco à vida do advogado. Depois, muito importante, outra prerrogativa. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, quer dizer, o advogado tem que ter direito ao acesso aos autos. E esse é um direito por essência, ampla defesa, uma das primeiras coisas, ampla defesa é o conhecimento. Então, o advogado tem direito de acesso aos autos, ele tem direito de vista aos autos, sejam digitais, sejam físicos, sejam em papel. Então, mesmo que estando conclusos, ele tem direito de ir lá e ver o processo ou ver o inquérito. Não pode a autoridade policial ou a autoridade judiciária ou o Ministério Público se negarem a dar acesso aos autos. Depois, ter em vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Isso aqui se aplica mais aos processos físicos, né? Mais é o chamado direito de carga do processo. O advogado tem direito de fazer carga do processo para tirar cópias ou para ficar com o processo para poder estudar. Então, esse direito também é previsto. Lógico que hoje o processo digital é muito mais simples, né? É só acessar o sistema informatizado, mas nos físicos ainda subsiste essa ideia do direito de carga. Depois, assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de unidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios, desde decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, acontece. Mesmo na fase policial, isso aqui é uma novidade, foi introduzida em 2016, que é o quê? Mesmo que o advogado... Mesmo que na fase policial, né? Não seja... Não seja obrigatório a presença de um advogado, se o acusado tem advogado constituído, é obrigatório que o advogado acompanhe ele durante o interrogatório, sob pena de unidade do ato. Então, a polícia não pode mais ouvir a pessoa sem a presença do advogado, se ele tem advogado constituído, sob pena de unidade. Além disso, esse dispositivo permite que o advogado apresente razões e quesitos no curso do inquérito. Então, hoje vamos ter uma peça chamada Memoriais de Inquérito Policial, que é basicamente a defesa apresentando razões no inquérito policial. Por fim, como múltiplo tópico, né? A gente tem uma questão relativa à violação de prerrogativas e o papel da OAB. Só que é muito interessante, a OAB tem cartilha disso. Coloquei lá, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, realiza importante trabalho na manutenção dos direitos prerrogativos dos advogados. Seja por meio da sua comissão de prerrogativas, muito importante, ou por meio das sessões de desagrado. E eu sempre digo, sempre tenha em mão o telefone dos representantes ou delegados da comissão de prerrogativas da sua cidade. Você tem que ter em mãos isso. Por quê? Se acontecer algum problema, sabe para quem ligar, quem chamar e quem vai poder te auxiliar. Isso é muito importante. Fora isso, se você é advogado e for investigado em algum processo, em algum inquérito, for acusado em algum processo, sempre chame a OAB, sempre peça a assistência da OAB. Porque a OAB vai entrar com advogados lá que vão tentar auxiliar a sua defesa, impetraver as corpos e fazer outras coisas, se for necessário. Muito bem, agradeço a vocês por terem assistido. Espero vocês na próxima aula. Quem quiser se inscrever no canal, curtir, eu agradeço. Muito obrigado e até mais.